Com nós aqui de novo, cores e formas, Rick dos Anjos, vou te ensinar mais um look de festa. Vou começar por uma maquiagem que é a dobradinha que dá mais certo na vida, sombra marrom e boca vermelha. Vem comigo! Estou aqui com a Camila. Tudo bem, Camila? Obrigado por ter vindo. Camila é minha modelo de hoje. Então vamos lá começar essa maquiagem. Eu vou começar pelo rímel. A gente vai passar uma máscara, cria bastante volume. Pode exagerar na quantidade de máscara. Passa bem a partir da raiz até a ponta. A gente vai pegar um pincelzinho desse, que tem o pentinho de pentear cílios. A gente vai separar bem. Agora, cotonete, demaquilante. Vamos limpar o que sujou em volta. Terminamos os cílios, a gente vai partir para a sombra. Olha a cor que eu escolhi, o marronzinho. A gente vai aplicar essa sombra em toda a pálpebra móvel. Vou tirar o excesso do pincel e aí eu vou esfumar a partir do cônca. Pode trazer bem aqui para fora. Não se preocupe com o formato, porque depois a gente vai limpar com cotonete. Aqui não tem muita definição nas laterais. Eu só trouxe a sombra para fora. Vou trocar de pincel, mas eu vou continuar com a mesma sombra. Agora eu vou com o mesmo pincel, fecho o olho e intensificar aqui. A raiz do cílio. Não se preocupe com a definição. Primeiro a gente vai criar o esfumado, depois a gente vai dar a forma que a gente quer. Agora a gente vai usar essa cor. Que é um marrom puxado para o beterraba. Meio vinho. Estou usando um pincel sextavado. Porém mais fofinho do que aquele que a gente usa na sombrancelha. Aí eu vou vir aqui, bem pertinho da raiz do cílio. Eu não vou aplicar o produto em cima de todo o marrom. Porque eu quero que tenha um degradê ali do marrom para esse tom mais uva. A gente vai agora usar esse pincel. Que é o que a gente usou para a pálpebra e para o côncavo. Um pouquinho de sombra. A gente vai pôr aqui, ó. No côncavo. No cantinho. E puxar aqui. De novo, cotonete de maquilante. Eu vou marcar o traço desse esfumado que eu quero. Vamos colar um cílio. Para isso tu já tem a manha, né? Então beleza. Agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema de pentear os cílios junto com o postiço. Para unir e fazer uma coisa só. Vamos pegar, ó. Corvegas. Só que a gente não vai corvar. A gente vai usar ele para unir os dois cílios. Agora a gente vai usar um lápis bege. A linha d'água. Isso vai criar um destaque maior para o marrom. Para esse super cílio que a gente está fazendo. Lembra do cantinho do cílio? Vamos emendar com o delineador. Vou usar uma base bem sequinha. Eu estou com a própria base já iluminando aqui embaixo da sobrancelha. Para definir mais ainda esse desenho do esfumado. Vou usar essa canetinha iluminadora com esse pincel. E a gente vai corrigir e iluminar embaixo dos olhos. Vamos voltar na base. E aí a gente vai fazer agora os cantos internos. Percebe que as laterais aqui são mais clarinhas. Mas a gente amenizou com o mesmo tom de base em direção aos cantos internos. Com esse pincel e a palheta de corretivo. A gente vai usar aqui. Vamos devolver a sombrinha aqui nas laterais do nariz. Com o pincel que a gente usou na pele. E o mesmo corretivo mais marronzinho. Eu vou marcar onde eu quero aplicar o blush. Não precisa fazer aquela marcação de contorno absurda. É só para definir onde é a maçã do rosto. Vou usar agora um iluminador. Esse iluminador, gente, está vendo? Ele é bem creminho. Eu vou aplicar ele com esse pincel aqui que eu estava usando para a correção. Com esse pincel, que é um duo fiber grande. Eu vou aplicar o blush. O blush no creme bastão. Só aqui no alto da maçã com umas pancadinhas. O que eu apliquei o iluminador antes? Porque eu puxei ele para baixo. E agora eu venho com o blush cremoso por cima. Vamos dar uma penteadinha na sombrancelha. E vamos corrigir levemente. Só para a gente dar aquela alinhadinha na sombrancelha. Vamos para a boca. A gente vai contornar o lábio antes de entrar com o batom. Agora a gente vai com esse batom aqui. E aí? Curtiu? Viu como é fácil criar glamour em uma maquiagem feita com sombra marrom e boca vermelha? O que poderia ser básico vira uma maquiagem de festa. Na próxima semana eu vou te ensinar um cabelo para combinar com essa make aqui. Se inscreve aqui para me contar o que você achou. Eu te espero aqui semana que vem. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma